Olá pessoal, bem-vindo ao canal Digite.com, meu nome é Neide, gente hoje eu quero compartilhar com vocês uma receitinha bem simples que é merengue suíço, vou fazer uns suspiros e vou mostrar como faço vamos para o vídeo, gente. Olha aqui gente como que tá fininho esse açúcar, eu peguei desse açúcar aqui ó ó açúcar refinado granulado né eu peguei e bati no liquidificador, ó a diferença olha como tá aqui ó e olha a diferença desse aqui ó tá vendo mas vocês podem fazer, tem muita gente que faz assim só que eu bati no liquidificador pra ficar mais fácil pra diluir pra mim foi o jeito que deu certo, porque quando eu fiz de outro jeito esses dias pra trás não deu certo não, viu gente olha como que tá fininho, tá igual uma farinha ó duas, ai outra coisa primeiro vocês colocam o açúcar daquele jeito que tá ali, aqui, depois é que se vocês quiser bater depois não vai bater bastante açúcar depois, medir aqui porque isso aqui cresce depois que a gente bate viu, se não sai fora da receita então primeiro vocês vai medindo uma xícara, duas xícaras, depois que vocês batem e coloca aqui, viu olha aqui tem duas xícaras e uma xícara de clara de ovo, viu gente uma xícara de clara de ovo e a outra, e as outras de açúcar outro detalhe, eu tenho um liquidificador novo e um bem usado eu fiz no bem usado, porque eu não tenho coragem de fazer no meu peraí que eu vou pegar o negócio pra vocês verem eu não tive coragem, viu gente, de fazer com esse aqui não porque vocês podem ver que ele tá bem transparente, eu tenho medo dos grãozinhos aqui de açúcar estragar ele, viu então eu tô avisando antes, porque se fosse nesse daqui eu não teria coragem aí eu ia nessas lojas que vende essas coisas de bolo, eu ia comprar esse açúcar de confeiteiro, viu, que vem fininho também mas como eu não tinha o de confeiteiro, eu fiz isso, mas no liquidificador velho, viu agora eu já vou levar isso aqui, ó, pra colocar no banho-maria e vou mostrar pra vocês, viu aqui gente, coloquei a água aqui, agora eu fiz isso aqui, ó como o açúcar tá bem fininho, vai diluir bem rapidinho, viu porque não pode cozinhar não eu já tô avisando do liquidificador, viu gente, que Deus me livre vocês comprar um liquidificador aí no vinho e estragar com o negócio de açúcar mas vocês compram o de... se é que vocês querem fininho porque o outro também, o pessoal faz com o outro, viu esses mais grosso esses açúcar mais grosso, elas falam que dá certo, viu eu só tô avisando que não deu certo pra mim, viu meus amores o que eu tava esquecendo, gente, olha tem essas duas partes, né, uma maior e a outra menor isso aqui já lavei, vou colocar aqui dentro pra hora que derreter, já tá aqui dentro e essa outra, eu vou espremer aqui dentro ó, ó o limão não é tão grande pronto aí essa isso aqui, ó não vai deixar amargo não, viu a casquinha é só pra dar um sabor a mais e depois eu tiro tem uma mulher que faz com açúcar cristal e ela disse que o dela dá muito certo suspiro dela gente, ó escuma desse jeito aqui, ó porque também coloquei o limão aqui dentro, viu agora sim, eu vou tirar o limão pronto, já tirei já vou desligar o fogo pra mim levar pra planetária, viu ó, já tá bem vocês querem ver? já, eu lavei minha mão, viu ó ó já não tem gruminho nenhum aqui, olha vocês viu? é por isso que eu gosto do açúcar fininho desse jeito mas tem nessas casas de confeiteiro o açúcar refinado que eles falam que é açúcar de confeiteiro, viu vocês compram lá se vocês quiserem pronto já vou desligar agora o fogo já vou levar pra lá gente, eu tô colocando aqui, ó o pano de prato porque eu não quero que a hora que eu virar aqui, ó já pingar água dentro e tudo e não pode, viu gente não deixa não aí vocês pegam, seca aqui, ó ó bem pronto agora sim vou colocar aqui na planetária gente, outro detalhe isso aqui eu lavei bem com sabão, viu e buchinha aqui dentro que não pode ter também e seca não pode ter nem água nem gordura, viu gente senão dá problema agora eu já vou ficar aqui eu agora eu vou virar vou mexer aqui, ó gente olha pra vocês ver eu acho que é por causa do limão e tal olha como ficou tá ficando, gente branco olha pra vocês ver olha que maravilha já tá até ficando com pico já, ó tá vendo, gente olha olha que maravilha agora eu vou dar uma mexida aqui, ó em volta só deu certo pra mim quer dizer eu gostei depois do açúcar bem batido e tava quase como farinha mesmo foi que pra mim deu certo, viu gente eu vou passar vou mostrar pra vocês vou falar o canal que eu vi a mulher fazendo foi a última receitinha que deu certo pra mim agora eu vou abrir mais um pouco eu troquei isso aqui, ó gente, olha como que já tá olha aqui pra vocês verem ó ó tá vendo, gente tá perfeitinho já agora eu já vou olha pra vocês verem já vou tirar já tá pronto tá super branquinho eu fiz um pouquinho a noite e não coloquei no forno, não porque aqui Cuiabá nem precisa porque o suspiro, gente não foi feito pra assar, não viu ele é só pra ficar sequinho mesmo pronto ó ó o ponto dele ó já tá ponto ó de bico mesmo ó tá vendo, gente o suspiro foi feito pra secar viu, gente eu vou pegar agora o papel filme e vou fazer assim pra ficar mais fácil pra mim vou fazer assim fazer umas três camadas aqui ó vou agora fazer outra aqui ó com esse amarelo amarelo vou colorir aqui um pouquinho ó e vou colocar aqui ó você vai fazendo da cor que vocês quiser viu eu só tô fazendo assim pra ficar mais fácil não vou também colocar as cores muito fortes não vou colocar só mais um pouquinho aqui agora eu vou colocar aqui por cima desse aqui ó fica bem mais prático pra vocês viu gente olha agora eu vou colocar um rosa aqui por cima tem pode colocar muitas camadas viu mas eu só vou querer com três cores só agora eu vou fazer com esse rosa aqui ó e rosa cereja eita pronto eu já fiz gente um quarto suspiro e não ficou legal como esse aqui não viu gente estraguei não gostei não ficou branquinho como esse então eu tô feliz com com esse resultado aqui mas eu acho que é porque esse essa mulher que eu peguei no canal dela ela não faz não bate não ela faz com açúcar acho que cristal mesmo esse vídeo vou dar os créditos pra ela porque ela me inspirou pra mim fazer essa receita aquelas o limão ela ela coloca também eu daqui a pouquinho vou pegar o nome dela pra falar aqui no vídeo porque é justo a gente pegar alguma coisa né canal dos outros e dar os créditos pra ela eu eu sei se se a receitinha foi ela que criou que às vezes foi ou não não importa o que importa é que eu inspirei nela viu gente eu vou fazer umas florzinhas tudo bem que ela não fez igual podia até nem falar nada mas eu vou falar porque o justo é justo né ela não faz isso aqui eu tô fazendo mas não importa o que importa foi a inspiração viu ó agora eu vou pegar isso aqui gente olha aqui ó vou dobrar aqui vou fazer isso aqui ó isso aqui é pra ficar mais fácil pra mim ó tá vendo agora eu vou cortar olha aí deixa eu faço uma bagunça eu faço uma meleca eita eu sou muito bagunceira meu Deus do céu pronto aqui agora esse aqui é é é um hilton da é como que é vai deixa eu ver aqui é um M da Wilton viu gente olha aqui pra vocês verem olha aqui gente eu vou colocar aqui assim ó depois eu dou uma volta aqui ó tá vendo olha aqui gente vocês viram como fica perfeitinho olha aqui faço faço aqui assim depois eu venho pra cá e o suspirinho vocês colocam faz do tamanho que vocês quiser viu é que eu quero fazer umas pitanguinhas pequenas ó ó e aqui vocês encerra só que aí eu vou fazer ó vou ó e vou soltar as pitanguinhas ó tá vendo gente se vocês apertar mais aqui ele vai crescendo ó vai ficando maiorzinho ó vocês tá vendo vou vou fazer maiorzinho ó vocês viram gente maiorzinho ó ó tá vendo depende de vocês maiorzinho ó tá vendo aí eu vou fazer um pouco aqui só que demora mais no forno o forno tem que ser praticamente desligado porque se colocar no quente ele estoura tudo ele estraga não dá certo gente não dá viu vocês vai ter virou aqui se vocês não cumprir certinho como tem que ser aqui em cuiabá eu só vou colocar no forno porque eu quero mostrar pra vocês mas aqui em cuiabá não precisa colocar suspiro no forno não porque aqui é 40 graus eu fiz a noite um pouquinho e vou mostrar pra vocês que já tá seco porque é cedo se for agora é 9 horas mais ou menos da manhã mas já tá um sol que vocês nem imaginam viu gente agora eu vou fazer umas folhas pra fazer um diferencial esse daqui é verde folha viu gente você está vendo que esse daqui ó eu nem mexi nesse branco aqui não viu essa intenção mesmo agora eu vou colocar aqui é isso aqui é pra folha viu é 300 cadê meu deus 376 366 viu gente hoje eu tô sem óculos e tá tão quente que eu não tô conseguindo nem colocar o óculos vou fazer umas folhas aqui pras florzinhas ficarem mais bonitinhas que às vezes vocês querem dar de presente colocar no saquinho pras pessoas se vocês tiver paciência gente vocês errar qualquer coisa na vida de vocês mas é aquilo que vocês queriam não desiste vai fazendo vai fazendo que termina dando certo viu gente vocês quiser com paciência e com carinho não tem como errar olha aqui eu vou fazer umas folhinhas ó só pra dar uma diferença viu gente olha aqui ó umas folhinhas pequenininhas ó pode ser só uma duas folhas muito pra fazer aqui assim vou ver se eu passo assim ó pra ver se dá pra ver ó ó vou fazer aqui em tudo daqui a pouquinho eu volto viu olha teve umas aqui que eu não coloquei aí vocês vê ah mas eu não gosto com a folha tudo bem olha aqui tá sem a folha aqui eu coloquei duas folhas aqui uma aqui outra aqui olha pra vocês ver aí vocês vê se faz a diferença vocês podem colocar uma bolinha aqui no meio dessas que é como estiva e é muito fácil de fazer ó de fazer as folhas é porque tá sem jeito aqui pra mim mas eu vou fazer mais um aqui pra vocês verem só encarcar aqui ó apertou aqui pronto viu gente fazer mais uma folha aqui ó pra vocês verem ó aperta aqui pronto olha se quiser que a folhazinha sai pra cima é só fazer assim ó pra cima ó ó pra cima ó aí é porque tá sem jeito só com a mão agora eu vou fazer mais outra forminha viu de florzinha ah gente eu não falei antes vocês tem que fazer isso aqui ó colocar um pouquinho aqui ó porque senão fica escorregando olha faz assim ó que dá certo colocando aqui ó pra vocês verem pronto esse daqui só é o branco que eu coloquei viu vou fazer mais um pouquinho de pitanguinha aqui ó mas vocês já sabem mais ou menos como eu fiz ó é só isso aqui ó só vai encarcando e fazendo isso aqui ó não vou fazer muito aqui pra ir mostrando porque senão o vídeo fica muito longo viu e daquela outra a rosinha só fazer assim e depois voltar e o tamanho vocês fazem ou grande ou pequena depende de vocês ó viu a diferença que se vocês fizer muito grande vai demorar mais pra assar viu porque aqui vai ficar mais molhado e tal e as pitanguinha não é rapidinho tá pronto viu daqui a pouquinho eu volto viu vou colocar agora pra assar e a outra forma que eu fiz e daqui a pouco eu mostro pra vocês viu depois tiver assado vocês só sabem que tá pronto gente depois se vocês fazerem assim ó e sair tranquilo ó tá vendo olha ó já sai essas daqui ó foi a rosa branca ó ó vocês tem que colocar aqui também esse negocinho aqui viu senão fica assim viu gente ó vou mostrar pra vocês as que eu fiz ontem essas daqui eu coloquei no forno bem gente quase no último gente o fogo tava quase desligado no baixinho mesmo eu ainda coloquei isso aqui ainda ó pra abrir a porta e tem gente que deixa até quase um pau viu gente porque senão ele não fica bonitinho assim não ó senão ele racha viu gente e aqui por dentro fica cru não dá certo de jeito nenhum vou mostrar pra vocês os que eu fiz ontem peraí olha aqui gente esses daqui ó secou no sol viu olha que coisa linda gente você está vendo olha olha no sol então foi uma experiência que eu fiz pra ver se dava certo no sol agora vocês se morar no lugar frio aí já não tem jeito se vocês quiser logo né e o lugar úmido aí não tem jeito e pra vocês também colocar no saquinho tem que deixar esfriar pra colocar viu olha esses daqui eu fiz ontem vou colocar no saquinho pra vocês ver como que olha aqui gente ó ó tá até duro ó ó tá vendo ó esse daqui ó olha como que tá já já duro deixa eu pegar outro aqui ó olha gente aí se eu deixar ficar mais no sol que esse daqui que tava no sol vai ficar mais durinho ainda viu esses daqui ó o que eu coloquei agora ó já tá bem sequinho já ó ó tá vendo vou colocar olha gente que lindo olha pra vocês ver que maravilha agora se vocês não quiser colocar as folhinhas tudo bem viu aí depende de vocês antes que eu esqueça eu vou falar o nome da mulher o nome da mulher gente que eu me inspirei no canal dela é doceria virtual da jo viu gente já terminei olha que eu fiz olha tá vendo olha outro aqui como ficou porque o importante a base né agora a criatividade vai de vocês a cor das flores olha esses aqui é os pequeninhos as pitanguinhas pequenas rende muito viu gente ainda sobrou ainda na planetária ainda e outra coisa aqui ó vocês podem colocar aqui dentro fica uma graça gente não fica feio não é porque já tá assim ó mas eu vou até abrir aqui ó pra me colocar aqui dentro pra vocês verem gente se vocês gostaram desse tipo de vídeo dá um joinha aí pra mim viu e jo Deus que te abençoa viu jo já falei do seu canal viu me inspirei nele e Deus que te abençoa por essa inspiração viu eu queria fazer um vídeo mas eu queria assim aí aqui vocês vai enchendo gente do tanto que vocês quiser vocês pegam uma fita olha aqui gente vocês podem fazer algum modelinho ou em vidro depende de vocês olha pra vocês ver isso aqui não é vidro não isso aqui é plástico mas é só uma ideia mesmo viu olha só já terminei o vídeo viu gente e era isso mesmo que eu queria passar pra vocês e tchau meus amores até o próximo vídeo viu dá um joinha aí pra mim viu tchau